Olá, bem-vindo ao canal História Mais. Eu sou o professor Júlio César e a gente está com um projeto hoje interessantíssimo, que é o projeto Trama, que é veiculado pelo núcleo de pesquisa Sankofa e também pelo LAPER. E a gente está aqui hoje para conversar com uma pessoa muito especial, que vai falar para a gente, bater um papo com a gente sobre turismo afrocentrado e a viagem muito legal que ela fez pela Inglaterra e por Portugal. Você não pode perder essa viagem. Quero já pedir para você compartilhar esse vídeo, para você também se inscrever no nosso canal, se inscrever também no canal dela também, que ela vai estar anunciando aqui nessas mídias sociais, para que mais gente tenha aí essa possibilidade de estar com a gente e compartilhando desse conhecimento tão rico sobre o nosso passado, sobre os nossos antepassados, sobre os escravizados brasileiros. E a gente vai falar de diáspora, ou seja, aqui os sinais desses africanos espalhados pelo mundo, não só no Brasil, mas também pela Europa. E para falar com a gente, está aqui hoje a nossa amiga querida Kelly Tavares. A Kelly Tavares é mestre em gestão cultural comunitária pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e atua como agente de viagens pela Rio Encantos Experiências. E como guia de turismo afro-referenciada no Rio de Janeiro. Faz parte de uma rede de guias afro-centrados, que vem se juntando e organizando roteiros de devalorização da história preta no Brasil e no mundo. Seja bem-vinda, Kelly, ao canal História Mais. Obrigada, meu querido mestre Júlio. Ah, que alegria. Estamos aí concretizando essa proposta, né? Esse convite que nós fizemos a nós dois aí, já viemos conversando há bastante tempo, desde que estava fazendo essa viagem. E é com muito carinho, muita honra, que eu venha aqui compartilhar um pouco dessas histórias. E para compartilhar essas histórias, eu gostaria de começar com uma história. Empreendi uma viagem, né, de aspórica, de sete meses, entre Inglaterra e Portugal. E meu objetivo era descobrir as histórias que não nos são contadas, as histórias pretas, as histórias dos nossos antepassados, e irmãos pretos espalhados pelos transatlânticos aí afora. E eu pensei, bem, sou guia de turismo aqui, já trabalho com a herança africana, fui transformada por isso, o mestre professor Júlio César é um desses agentes transformadores na minha vida, é como um grande mentor nessa trajetória. E agora, nessa descoberta, nessa autodescoberta, o objetivo da gente, quando aprende, é compartilhar para os nossos irmãos, né? Então, vamos aprender a ler para ensinar nossos camaradas. Então, nesse pensamento, nessa filosofia de vida, eu fui engajando em qualquer viagem, em qualquer lugar que eu esteja, estando no Rio de Janeiro, indo para o Espírito Santo, indo para o subúrbio, ou indo para a Inglaterra ou Portugal, estarei sempre em busca das histórias que não são contadas e das histórias pretas. E nessa eu fui. Num evento na prefeitura de Londres, Sankofa Day, organizado pela Xisal, que é um ativista cultural da história preta em Londres, um mestre griot pan-africanista que estava liderando um dos eventos lá, ele me fez um convite e ele me perguntou, você está coletando essas histórias e você está compartilhando com o seu povo? Me olhou fixamente nos meus olhos. E eu já fui com esse intuito, né? Então, eu falei para ele, estou preparando material, conhecendo muita gente boa, pisando por solos sagrados, e com certeza essa missão vai ser cumprida. Então, eu estou aqui honrando essas pessoas que depositaram em mim a confiança, honrando a rede de afroturismo que nós estamos aí sempre em contato, desenvolvendo ações, procurando nos unir cada vez mais nesse movimento da viagem diáspórica global, numa rede nacional e global, e o meu intuito aqui é estar compartilhando um pouco disso com vocês, estarei apresentando também, porque esse foi um outro resultado desse trabalho, além de ter escrito no meu blog alguns percursos dessa viagem, porque são sete meses de história, né? Então, eu escrevi quatro artigos apenas para pontuar algumas coisas, guardar para a minha própria memória e compartilhar com vocês. Convido vocês a virem no blog, darem uma olhada, tá? O meu site é www.rioencantos.com, tem um canal do YouTube onde estarei compartilhando esse vídeo, Rio Encantos Experiences, né? E eu criei um mapa, olha que legal, que vocês podem fazer o download e passar por todos os lugares onde eu passei, as experiências que eu vivi são só minhas, e construir suas próprias histórias. Assim, se vocês estiverem planejando futuramente aí uma viagem para a Inglaterra ou Portugal, vocês não precisam se ater apenas à narrativa colonialista. A minha ideia com esse mapa e com a apresentação de hoje é dizer que tem muito preto, sim, em Portugal e na Inglaterra, ao contrário do que eu pensava antes, de que muitas pessoas pensam que só tem gente branca na Inglaterra e que tem muita gente contando histórias de resistência e de luta do passado e no presente. Uma cultura viva, linda e esperando vocês por lá. Esse mapa vai estar aí com esses principais pontos urbanos e nós estaremos falando daqui a pouco com o professor Júlio, estarei apresentando um pouquinho dele para vocês. Tá ok? Fiquem mais aí com a gente. Legal, Keryn, bacana. E a gente já pode já notar como é que vai ser legal esse dia de hoje aí. E então, se você está aí com a gente, você pode já participar, também escrevendo aí seu comentário também, deixando aí o seu comentário aqui no canal, que ela vai estar no final aí também, para abrir um tempo, para que você possa fazer suas perguntas. Eu já preparei as minhas perguntas aqui. Vou fazer aqui as minhas perguntas, as minhas curiosidades sobre esse trabalho tão legal. Então, Keryn, eu queria desde já te ouvir, então, que você contasse aí como é que foi essa viagem, assim, nesse primeiro momento, né? Seu agora, você fazer esse apanhado geral da viagem, dos mapas, do seu trabalho desenvolvido. Eu não te fiz essa pergunta antes, mas seria legal talvez você começar, assim, pelo começo, assim, dizendo como é que nasceu essa ideia, né? Como é que nasceu essa ideia? Como é que você efetivou essa ideia? Como foi lá também, né? E aí você vai contando no final. Eu te faço mais algumas perguntas também, mais três perguntinhas. Muito obrigada, Júlio, por estar direcionando essa trajetória, porque é uma trajetória que pode gerar várias histórias, né? Viajantes são e precisam ser contadores de história também, porque aqui a gente compartilha as nossas experiências para inspirar outras pessoas a realizarem seus sonhos. E esse sonho aconteceu como tudo começou, né? Eu comecei a guiar o Circuito da Herança Africana, pesquisá-lo e a guiá-lo pouco a pouco, em 2013, na zona portuária do Rio, no Circuito da Pequena África, fiz várias sessões de formação no IPN, que é fundamental, a peça-chave na formação de educadores para o Circuito. Nasci, cresci na região, e nesse envolvimento, nesse mergulho do conhecimento da minha própria história, eu comecei a desvelar um pouco sobre a minha própria identidade, né? E isso foi um fenômeno de autodescoberta que virou uma paixão e que eu já venho aí me dedicando há muitos anos. E nessa trajetória, eu comecei a receber alguns viajantes da diáspora que vinham de outros países, sobretudo ingleses e americanos. e esses viajantes de todas as matizes de cores, né? Muito interessados, muito engajados, então, e alguns deles eu comecei a receber alguns viajantes pretos ingleses. E aquilo para mim foi uma surpresa, porque a gente tem uma visão, através da mídia, através da história, tão oficial, tão colonialista, tão emudecedora das vozes, da diversidade dos locais, que na minha cabeça, a maior parte dos habitantes ingleses eram brancos e louros. E aí eu até falava com o pessoal, ué, mas como é que é isso? Você tem uma história preta na Inglaterra? E essas pessoas começaram a olhar para mim, assim, muito sério, e falaram, sim, presta atenção, você tem que ir lá, conhecer um pouco da nossa história. E começaram a falar de coisas maravilhosas, tipo, venha conhecer a história de Liverpool e o museu da escravidão que tem lá, que tem toda uma história para contar, dos movimentos do Carnaval de Notting Hill, que eu estou até usando a camisa do Carnaval, que eu fui convidada para participar lá. Legal, legal. Os Tambores Livres. Então, essas pessoas começaram a me falar, venha conhecer essa história de um ativismo preto, de artistas pretos e ingleses. Eu falei, aquilo foi crescendo. Então, foi um sonho que eu fui alimentando e planejando por muitos anos. E eu pensei estrategicamente também, que seria dar uma continuidade, a fortalecer, visitar essas pessoas, revisitar essas pessoas. Era um lugar, a Inglaterra. Por que Inglaterra? Porque era um lugar onde eu tinha conseguido construir já uma rede de contatos, de apoiadores, com quem eu poderia fortalecer, fomentar e ser introduzida a esse outro mundo. Então, uma coisa vai puxando a outra. E é uma satisfação enorme quando eu recebo também africanos no tour. Eu queria receber mais. Porque é uma retroalimentação, um intercâmbio lindo e fantástico. E eu venho vivido para isso. Eu quero falar para as pessoas, inclusive, que se elas não fizerem perguntas aqui na live, porque é um horário cedo, alguns irmãos que estão na Europa estão tendo acesso a assistir a live nesse horário, porque lá estão quatro horas à frente e tal. Mas podem fazer perguntas depois também nos comentários e a gente vai procurar lá no canal da Rio Encantos. Aí eu recebo direto a pergunta e vou fazer o possível para poder estar respondendo também. Tá, gente? É isso. Eu dei uma introdução. E aí, vamos seguindo aí com as perguntas. Obrigada. Legal, bacana. Muito legal mesmo. Vou ligar aqui, abaixar meu nome. Vamos voltar. É muito legal. E, assim, eu mesmo não sabia, não tinha essa dimensão aí do que você falou, porque a gente pensa sempre, quando fala em tráfico negreiro, a gente pensa logo nessa diáspora africana, né? Apesar de estar ali ligado ao atrântico, mas a gente pensa sempre na América, América do Sul, Brasil, e, na verdade, tem um vestígio, né? Desse mundo africano, que acho que pelo que você está mostrando aí, que você vai mostrar também, muito mais é espairado, né? Pelos continentes afora, né? Inclusive na Inglaterra. Eu acho que é muito legal. Estou curioso para que você fale sobre a Inglaterra e sobre Portugal. Mas eu queria te fazer, então, uma pergunta. Enquanto as pessoas estão aí, aí estão o pessoal que está assistindo esse vídeo, que é ao vivo, como ela falou, nesse horário, é um horário um pouco ingrato aí, porque muitas pessoas talvez não tenham acesso. Mas você deixa os seus comentários, a Kelly vai receber também esses comentários também. E pode fazer essa resposta lá pelo YouTube dela, pela rede social dela, mas também por aqui também, o canal também está aberto também para ela. Você deixa aí os seus comentários, a live vai estar gravada, ela vai ter o maior prazer de poder responder. Mas aí eu queria te fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Qual viagem mais te marcou, assim, em relação à cultura preta que você vivenciou lá fora? Você já falou que passou por vários lugares, mas qual é aquela que ficou assim, gravado mesmo aí na tua memória, que foi muito interessante, que você gostaria de compartilhar com a gente? Nossa, essa pergunta é uma pergunta... Eu acho que vai ser a mais difícil de responder. Obrigada aí, bem-vinda, Isabela, Sayuri, já estão aí prestigiando a gente, são duas parceiras da nossa rede de aproturismo, pessoas assim que moram no meu coração. Então, essa pergunta é sobre quais as histórias que me marcaram. Eu acho que as histórias que marcam mais em uma viagem, qualquer que seja, de qualquer lugar que nós vamos, estando aqui com vocês, é onde a gente dedica mais tempo a se conectar com as figuras humanas, com os narradores dessas histórias. E como eu dediquei seis meses na Inglaterra, porque a gente pode ficar lá 180 dias, e apenas um mês em Portugal, eu tive chance de, na Inglaterra, viajar por diversas cidades. Eu passei por Liverpool, Bristol, Londres, e muitas outras também. Birmingham, Manchester, então são essas histórias que contam a questão industrial, da Revolução Industrial, da história preta, que faz parte dessa Revolução Industrial. Então, como o professor David Olusoga, que é um dos principais historiadores da Inglaterra hoje, principal referência da história preta na Inglaterra, ele fala que a história da Inglaterra é a história preta, é a história do povo preto, porque construiu todo o poderio. Então, não é a história preta, não é uma coisa separada, é uma coisa só. Então, ele reivindica isso. Então, para mim, o que que marcou, sabe? Encontro com o professor David Olusoga foi um momento incrível, por exemplo. Posso te interromper um instantinho? Eu não vou aguentar. Eu vou ter que te interromper um instantinho. Quando você está falando disso aí, por quê? Porque algumas cidades aí, que você citou, teve uma conexão muito forte, o tráfico negreiro, com o surgimento dessas cidades, porque, olha só, vou só dar um toquezinho assim, pessoal, que de repente pode ter alguém do ensino médio assistindo a gente. E quando a gente estuda tráfico negreiro ou revolução industrial, a gente tem o costume de só estudar a revolução industrial, pensar na fábrica e no operário. Mas a gente não percebe como é que essas coisas estão intrincadas, a revolução industrial, junto com o surgimento das fábricas, com o dinheiro do tráfico negreiro também. E você falou uma coisa muito legal agora para pensar como é que o negro também estava nessa construção aí. Bacana. Exatamente, exatamente. E isso, assim, tiveram lugares que eu passei que eu nem... Como eu estava descobrindo muito dessa história na caminhada, e cada pessoa chave, assim como você, professor Júlia, ia falando, Kelly, se liga nisso, olha só, essa cidade se desenvolveu em torno das manifaturas que faziam os tecidos que eram para colocar nos navios que eram produzidos em Liverpool para mandar para a África, para vestir os... ou para mandar para os West Indies, para os países das Antilhas, na América Central e no Brasil. e esses tecidos eram utilizados pelos escravizados e Liverpool virou uma potência náutica. E tinha um porto aqui no Rio de Janeiro que recebia navios de passageiros que chegavam de Liverpool. Então, cada peça desse quebra-cabeças, que eu descubro aqui no Rio de Janeiro também, né? Mas estamos falando hoje de Inglaterra e Portugal, mas cada peça desse quebra-cabeça virava, tipo, uou, é aquele cabeça... cabe cabeça de infinitas peças e que ele ajudava a conectar mil e uma coisas. Então, Bristol, por exemplo, foi muito importante para mim, porque Bristol, eu tive a senhora Silu Paschal, que é uma historiadora local, e nós tomamos cafezinho, sabe? Cada pessoa incrível que eu conhecia, a gente tomava cafezinhos e falava sobre história local. Falamos... Fizemos visitas, caminhadas pretas por esses locais, visitando patrimônios, a estátua do cara lá que foi derrubada. A gente até, às vezes, estuda tanto a história preta que, às vezes, do Colston, que, às vezes, a gente até quer apagar um pouco as versões eurocêntricas, porque a gente agora quer valorizar o que não nos foi contado, né? E ela falou muito disso, dessa luta preta da comunidade negra, local, lutando por visibilidade, porque é merecida, porque é um direito que é invisibilizado o tempo inteiro na Inglaterra também e em Portugal. E em Lisboa, conheci a figura de Naki, que faz os African Lisbon Tours, que são os roteiros da herança africana. Em Lisboa, figura incrível, o africano de Togo, que... E também tivemos a oportunidade de conversar, mim, umas descobertas. Enfim, são histórias contadas por pessoas também, né? através de patrimônios que muitas vezes estão, alguns estão presentes na cidade, mas não estão demarcados, não estão bem sinalizados, e aos olhos de quem não sabe, não vê, não tem uma introdução por um guia ou de uma pessoa local, acaba passando batido e você não vê, você não entende aquele símbolo. Então, pra mim, Lisboa foi um marco, Bristol foi um marco muito importante, e Londres, porque eu também conheci historiadores, guias incríveis. Então, é sobre pessoas. E isso pode dar... Nossa, se você for pedir, essa live vai acabar nunca. Então, eu acho que já dei uma pincelada. Cara, muito legal, muito legal mesmo, bacana, bacana, e a gente viaja junto contigo, mas eu achei interessante você falar sobre que você teve a sua experiência. É bom que... Obrigado por você compartilhar, né? As suas experiências com a gente, e a gente se sente, eu pelo menos me sinto um pouco participante junto contigo, nessas viagens aí. Mas o ideal, né, que a gente construa, cada um tem a sua própria também viagem. Mas nessa viagem, nessa experiência que você teve, qual foi a diferença que você percebeu, ou se houve diferença, uma percepção da diferença enquanto a preservação da memória que é feita no Brasil, então, hoje aqui no Brasil nós temos aí... Quero agradecer a participação do pessoal que está aí, tá, gente? O pessoal que está aqui no chat, aqui com a gente, aqui, deixa o seu comentário. Queremos agradecer muito aí o pessoal que está junto com a gente, o Wilson Luiz e outros aí que estão comentando. Deixa o seu comentário com a gente, é muito importante para divulgar o trabalho e o conhecimento sobre o nosso passado, sobre os nossos antepassados. Então... Tem também o Wilson do Guiadas Urbanas com a Carolina, eles fazem um circuito bem bacana pelos subúrbios cariocas, valorização da história preta pelos subúrbios cariocas, aí, obrigada, Wilson. Legal, então, e tem... Então, aqui no Brasil a gente tem também nosso... 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 nosso caminho, né, que a gente faz e tal em relação à cultura negra, enfim, a Pedra do Sal, os pontos turísticos ali, os marcos de memória, né, e a pergunta que eu tenho para fazer você é a seguinte, qual é a diferença entre esse cuidado que se... entre Portugal, Inglaterra e Brasil, qual é a grande diferença em relação ao cuidado com a memória? Esses espaços de memória do preto, no caso, que é o nosso tema. Eu posso te dizer que, infelizmente, o espaço de memória do preto, eles estão arquivados na maior parte dos lugares. Que se não fossem os pretos que estão vivos aí nessas localidades hoje, fomentando a cultura preta, esses espaços estariam invisibilizados. Então, o princípio... Por quê? Porque a cultura do sistema oficial, político, ele faz questão, assim como no Brasil, mas assim também lá na Europa, de apagar ou esconder essas histórias pretas. Muito legal. Então, isso é um drama mesmo e é uma reivindicação, uma luta dessas pessoas. Então, está viva, sim, a cultura preta, muito viva ali, não só, também, pelos imigrantes que vêm de África hoje para esses países e formam um contingente cultural, né, importantíssimo na formação e construção desses países hoje, né, como aqueles que construíram no passado, porque nós temos histórias dos pretos na Inglaterra do tempo do Império Romano, né, desse intercâmbio de riquezas de conhecimento, de pretos livres na Inglaterra, em Portugal, né, de pretos escravizados também em Portugal, sendo que muito dessa história, gente, na contada vai estar dentro de arquivos, muito pouco dentro de museus, muito pouco, inclusive, as comunidades pretas desses países lutam constantemente para ter mais representatividade nessas narrativas, porque praticamente tudo é construído em estátuas de colonizadores, estátuas e monumentos de traficantes de escravos, museus, a maior parte do acervo visível é da história dos colonizadores, como é aquilo, tudo você vê pintado, nossos colonizadores, eles enchem a boca para falar sem dar o devido crédito a quem construiu toda aquela riqueza. Agora, quando você segue os passos, né, que tem lá no mapa que eu construí, de conhecer e buscar esses contadores de histórias, essas narrativas pretas, essas agências e esses guias que estão em Amsterdã, Paris, Lisboa, Inglaterra, para contar os que eu tenho contatos da nossa rede global, aí sim você vai ver o que aparentemente está invisível. Mas para quem busca, está lá, mas tem que buscar. Respondi ou tem mais alguma pergunta aí, Rolando? Não, não respondeu, então quer dizer, depende, você tem que ter, primeiro eu acho interessante, a gente tem uma ideia, pelo menos eu ali no IPN, né, tem uma ideia, falando ali do circuito da herança cultural, de que só o Brasil, a gente sempre fala isso, né, se esse cemitério fosse em outro lugar, seria diferente, né, se esse cemitério fosse em tal lugar, você teria cuidado, ah, e tal, tem uma história escondida e tal, então pelo que você percebe, entende bem, isso não é um processo, não é só no Brasil, é mundial, ou seja, em outros países também acontece da mesma forma. Tanto é, olha só o exemplo, que o pessoal de Bristol, que tem uma organização, né, que é, são, o Grupo Radical de Histórias Pretas de Bristol, esse, esse, eu também compartilho isso no meu blog, inclusive, que é um grupo de movimento preto em Bristol, que vem reivindicando esses acreditamentos, né, das figuras pretas, porque Bristol, gente, foi um, antes de Liverpool ser uma potência marítima, era Bristol a potência marítima, né, e ali, a história, a riqueza de Bristol foi construída em torno da escravidão, então, não tem praticamente nada, o Museu de Bristol hoje, da escravidão, é, você entra lá, é um pedacinho pequenininho, é uma sala pequenininha que conta a história da escravidão, né, e tem uma pesquisa lá, que diz, que ainda tem gente que acha que essa história não precisava nem ser muito contada, uma pesquisa que tem interativa, né, apesar de, felizmente, a maioria acreditar que precisa, até o ponto de culminar desse grupo radical organizado com a comunidade local, de derrubar uma estátua de um escravizador, né, ou seja, é uma revolta por esse emoldecimento, por essa opressão histórica, daí você vê que esse vandalismo de derrubar essa, foi um gesto simbólico necessário, é um grito, né, legal, bacana, 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 muito legal, muito legal, é interessantíssimo, então, é a necessidade de ter um outro olhar, né, de construir, por exemplo, então, não basta só você sair e viajar, mas você tem que ter um olhar já treinado, educado, preparado, desconstruído, afrocentrado, para perceber esse, essas, as marcas, né, deixadas pelos nossos ancestrais no mundo inteiro, né, é, quais dicas então você deixaria para alguém que gostaria de conhecer mais sobre esse tema e sobre esses lugares que eu tenho certeza que o pessoal que está aqui com a gente, é, Tago, Tago, tá, tá achando interessante esse papo e gostaria também de conhecer mais sobre isso, está aprendendo como eu estou aprendendo junto contigo aqui hoje, né, e qual seria então a dica que você deixaria aí para a gente de lugares, em relação à memória preta aí, tá, que a gente tem que ficar atento quando visitar. Tá bom, então, o que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar um pouquinho do mapa interativo que eu fiz no My Maps, né, que eu pensei, assim, quando a gente viaja, a gente tem muita informação, conhece muitas pessoas e eu queria honrar cada um desses espaços, são mais espaços, mas assim, é difícil poder marcar todos, né, então, mas eu fiz um roteiro dos principais marcos históricos de lugares que você vai ver um pouco dessas narrativas, né, e de organizações que você vai poder encontrar essas pessoas que contam essas histórias através de uma perspectiva local, né, e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse mapa, tá bom, para vocês verem. Se vocês quiserem possuir esse mapa, forem planejar uma viagem, saiba que isso é um resultado de um empreendimento independente, tá, é, porque das coisas, várias coisas que eu conquistei foram totalmente fazendo coisas fora do que, de uma receita que todo mundo diz que tem que fazer, foi saindo, dando pulos, assim, fora da zona de conforto, então, para fazer essa viagem, que é uma viagem cara, uma moeda que vale cinco vezes mais, eu tive que fazer viagens alternativas de mochileiro, tipo com trabalhos de voluntários, entendeu, então, isso eu acho importante vocês verem, então, o meu público-alvo, não é só, assim, a classe média que pode viajar, mas eu conheço muita gente simples, muita gente humilde, que é, assim, pedreiro, gente brasileira, vivendo de faxina, e gente, artistas que foram para lá, trabalham com cozinha, e trazem a cultura brasileira, que leva a cultura brasileira através das histórias, do samba, como eu mesmo, quando morava nos Estados Unidos, fazia, né, e, ou seja, são pessoas de todas as classes sociais que estão ali, ralando para cacete, então, eu estive lá, fazendo trabalhos, assim, voluntários, onde eu tinha casa, comida, trabalhava em jardim, casa, limpava casa, entendeu, porque, para mim, o principal objetivo era ir em busca dessas histórias e conectar com as pessoas, então, essa foi a minha história, eu acho que cada um vai estar encontrando os seus próprios meios, né, então, vou compartilhar um pouquinho desse roteiro com vocês, quem quiser esse roteiro, como é um trabalho de sete meses, minucioso, é, eu não estou botando ele de graça, totalmente, eu, ele é quase de graça, eu coloco eles aqui para dar uma oportunidade, quem quiser fazer essa viagem, entre em contato comigo, faz uma doação, pensando nisso, que isso foi um trabalho grande e você vai ter acesso no seu celular, você baixa no seu My Maps, quando você chegar lá na Inglaterra, você vai ser direcionado em todos os lugares que você vai viajar e você vai aprender coisas incríveis, então, vou mostrar um pouquinho agora para vocês aqui, aprender a compartilhar nessa tecnologia nova aqui e vocês me dizem se está funcionando direitinho. ver se o mapa está aparecendo aí para vocês. Acho que está sim, está bacana. É, beleza. Então, se tiveram perguntas... Agora, se eles quiserem que aumente mais o mapa, a gente sai da tela para ficar só o mapa. É, de repente, é bom, né, aí daqui a pouco quando a gente fechar o mapa a gente vê as perguntas. É, eu acho que de repente é melhor. Aí, daqui a pouco a gente fecha um pouquinho o mapa só para ver se tem alguma pergunta a respeito. Vem cá, então dá só o mapa agora. Tá, e o povo está vendo aí? Dá para ver? Será que o povo está comentando aí que dá para ver? Por enquanto, eles não comentaram não, mas acredito que sim. Aqui sim, que sim, que eu estou acompanhando também. Beleza. Tá bom, então. Então, vamos lá. Está disponível, o Wilson falou. Valeu, Wilson. Vamos lá no mapa. Então, gente, esse mapa aqui, vou fechar ele, diminuir. Eu estou vendo do meu desktop, mas vocês vão poder fazer o download deles para o celular de vocês. E ele tem, eu botei vários pontos. Ele se chama aqui, roteiro black, britânico e europeu. O foco dele é na Inglaterra, porque foi onde eu passei seis meses. Mas eu botei aqui pontos em Amsterdã. Keryl, deixa eu te falar, se você colocar a tela assim, vai ficar difícil para eles verem, porque vai ficar muito pequenininho. Deixa que eu divido, então, aqui. Ah, é? É, porque está aparecendo uma tela dentro da outra. Ih, que doido. É, está aparecendo uma tela dentro da outra. Então, vê como é que fica melhor. Deixa do jeito que estava, que eu boto você também na tela junto. Ah, tá. apresenta só a tela. Beleza, vai ficar parecendo o meu carão aí, vai tudo bem. Não, não, eu vou botar você de ladinho aqui. Tá bom. Beleza, então, aí eu demarquei aqui o que, onde que tem organizações, agentes pretos, a nossa rede, fazendo roteiros pretos em Amsterdã, em Paris, em Portugal, com o NAC lá, com o African Lisbon Tour, em Lisboa, em Lá, e o foco aqui na Inglaterra. Né, passando. Isso. Isso, agora eu estou chegando perto. Isso, Eu vou chegar para cima dos focos. Kelly, eu preciso que você apresente só a tela do, que você quer compartilhar. Ah, como é que será que eu faço isso? O mapa, igual a gente fez, só o mapa, igual no começo. porque você está compartilhando a sua tela da tela. Tela da tela. Não, fecha aí não, senão você acaba lá. Fecha não, é só compartilhar. Isso. Vai lá agora, compartilha só a tua tela, só a janela. Aqui, assim? Não, né? Não, igual estava no começo. Sim. Então, vamos lá. Vai sim, vai sim. Desculpa aí, pessoal. Acho que agora vai. Foi? Deixa eu ver. É só o mapa agora? Isso aí! Agora vai melhor, então. Obrigada aí pelo apoio. Manda abraço. Então tá, vou abrir aqui só no mapa, não estou vendo os comentários, tá, pessoal? Aí, qualquer coisa, o professor Júlio vai ajudando a gente com os comentários, com as perguntas. aí eu organizei ele assim, então tá, vamos fazer os pontos, separei as cidades, né? Aqui eu botei Londres, aí em Londres tem vários pontos fundamentais na cidade, de sul a centro de Londres, tá, dos lugares que vocês precisam visitar. Aí, em Bristol, quais são os pontos interessantes da história, monumentos, museus, ruas, praças, que contam essa história, em Liverpool, em Portugal, tá, e Paris e Amsterdã, só que Paris e Amsterdã não é foco, isso é brinde, tá, gente? Isso é só pra, pra colocar o contato de outros amigos, outros colegas lá, que podem esmiuçar, o que a gente vai focar agora, que é Inglaterra. Então, por exemplo, aqui em Londres, quando você entra nesse mapa, você vai ter ali os pontos, olha, da cidade. Então, dentro desse mapa, a gente tem o centro, onde tem, por exemplo, o museu, The British Museum. Então, ali você já tem a história preta, contada desde a pré-história. Então, tem uma coleção, desse roubo, desse grande saque colonial, aos países africanos, com artefatos, fundamentais, que contam a história, dos povos africanos, de tempos imemoriais. Então, está tudo ali, o British Museum, Egito Antigo, sabe, é um ponto fundamental. Mas tem praças, a Trafalgar Square, por exemplo, ponto foco de manifestações da cultura preta, fundamentais na história preta britânica, como se fosse, por exemplo, aqui, a nossa Candelária, e a zona portuária, para lutas históricas dos trabalhadores, né, onde se fazem celebrações do mês de agosto, por exemplo, que é um mês de história preta lá, e aqui, com várias celebrações. Então, por exemplo, o bairro de Brixton, que é o bairro da cultura preta per se, agora bastante gentrificado, porém, é um bairro fundamental, onde você vai ter cultura preta viva, nas suas manifestações culturais, gastronômicas, de uma influência dos imigrantes, mas também descendentes de imigrantes, que vieram das ilhas das Antilhas, e ali se estabeleceram por gerações, duas, três gerações, de novo, voltando para Londres, e ali tem seus restaurantes, seus mercados, é o Rutanani, que é um lugar para você ir dançar black music, na Inglaterra, o povo preto lá, todos se divertindo juntos, e se conhecendo, interagindo, e o reggae, como o reggae é forte na Inglaterra, isso que eu fui descobrir pisando lá, né, e assim, aqui, por exemplo, o Centro de Cultura Preta, e ali, esse é o foco em Londres, onde eu passei mais tempo, e Bristol, vai trazer também, esses pontos de Bristol, aí a gente vem, clica no mapa para Bristol, né, e isso no seu celular, você tem isso acessível, porque quando você clica em algum desses lugares, no seu celular, ele vai te levar direto para lá, então, se você planejou um roteiro, onde você vai visitar Bristol, você abre esses pontos, e o seu GPS vai te direcionando, essa que é a sacada, aquilo que eu levei meses para fazer, e depois de voltando no Brasil, vindo aqui, marcando cada pontinho nesse mapa, onde eu fui colocando, fotos dos bairros, centros comunitários da cultura preta, onde você vai encontrar a cultura brasileira, os brasileiros lá, gente, fazendo história, colegas que estão ali fomentando, levando a nossa história da capoeira, do samba, dando aula lá em Bristol, muita gente linda, sabe? Eu acho que você já passou um pouco disso, mas o Wilson Luiz comentou, achava legal a gente frisar, ele está comentando assim, no filme do Pantera, falou bem sobre isso, ele está se referindo aos museus, não é isso? Onde você falou que tem muita, a abertura do filme Pantera, começa na situação do, vamos dizer assim, da diáspora dos artefatos africanos, espalhados pelo mundo, pelos diversos museus, um pouco disso, acho que toda a trama se desenvolve a partir desse resgate que eles tentam ali, dos artefatos, máscaras, enfim, é uma série de produtos africanos de tempos imemoriais que estão espalhados pelos museus, acho que é um pouco disso que você estava falando no começo, se desse para você falar, comentar um pouco sobre isso, sobre o que se encontra nesses museus aí, que são da cultura africana, que estão espalhados pelo mundo, ou, aliás, no caso, na Inglaterra. Sim, sim. Então, eu conheci, inclusive lá, uma das guias pretas, que é essa, ela é uma enciclopédia, ela é nada mais, nada menos, a Kelly Foster, ela é fundamental nessa trajetória, em Brixton, nascida e criada em Brixton, e ela é do movimento chamado Afro Crowd, da Wikimedia, ou seja, que são as pessoas que fazem a Wikipedia. Então, ela falou, Kelly, como isso é fundamental que nós tenhamos mais historiadores pretos de várias partes do mundo nesse movimento do Afro Crowd, que serão as pessoas que vão escrever a história preta na Wikipedia. E nós fazemos parte do Afro Crowd de um movimento que é de resgate desses artefatos para os países de origem, porque ali você vai encontrar, por exemplo, em si, como é que fala? Em si, você que me ensinou isso, professor. Em quises, em quises. Em quises, e isso nós aqui também no Brasil, veja bem, foi uma conquista agora que estava nas mãos da Polícia Federal a maior coleção de objetos de culto de religiões afro-brasileiras presas na mão da polícia no momento onde esses cultos eram largamente perseguidos, ainda é, mas eram largamente perseguidos oficialmente pela polícia. Então, agora, parece que vai a coleção para o Museu da República, se não me engano. Então, agora houve essa conquista aqui. Então, essa é uma luta muito forte, esses objetos, têm um movimento global muito grande em torno do retorno desses objetos a seus lugares de origem e muita coisa está lá e a forma como eles são expostos muitas vezes inadequada, tá? Isso é muito criticado porque, às vezes, as legendas que estão em vitrines misturadas com objetos de várias partes que colocam a África como se fosse um país, vamos dizer, porque diz o país até fala, do país de Benin, de Togo, do Congo, mas isso misturado numa vitrine, às vezes, com coisas de vários outros países africanos e, às vezes, nem só africanos. Então, isso cria uma confusão mental que mais atrapalha na construção dessa narrativa do que ajuda se você não tem um guia. e, às vezes, também pouquíssima informação realmente informativa e, às vezes, assim, ainda um pouco pejorativas ou sensacionalistas. porque são peças de muitas culturas que, às vezes, que a gente não conhece, culturas que já acabaram, muitas vezes, e que precisam de um ledor, precisam de um guia, de um historiador para te introduzir a elas, porque, às vezes, fica aquilo no nosso imaginário se a gente não tem esse conhecimento mais aprofundado. São universos que estão ali mesclados, descontextualizados até. recontextualizados. É muito doido. É bem legal. Que bacana, que bacana. Legal mesmo. Muito bacana. E a gente está com... Se você quiser, a gente está aberto para perguntar e o pessoal que quiser participar, perguntar. A gente está aberto. E prendemos ainda mais um finalzinho. Você vai mostrar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para mostrar o mapa? Basicamente, é isso. Eu volto a dizer que esse mapa tem aí essa cobertura de diferentes partes aqui da Inglaterra. Lá em Portugal, a gente pode falar um pouco sobre lagos, que você teve essa curiosidade também. Acho que é fundamental trazer essa história de lagos. Vamos um pouquinho para Portugal. Em Portugal, como eu falei, essa história colonial, infelizmente, ela é vitoriosa. O NAC, ele percebe um padrão que se repete, que é a maior parte desses viajantes da diáspora ali. Quem está mais interessado na história preta de Portugal? São os portugueses? Não. Então, isso, para ele, ainda é uma coisa que ele diz que precisa ser resolvida. Quem vem são os viajantes da diáspora. então, são pessoas que vêm, por exemplo, da Inglaterra ou dos Estados Unidos e agora nós estamos fazendo esse movimento do movimento preto de viagens diaspóricas que nós convidamos a todos que têm interesse nesse tema para se juntar a nós. Seja um viajante diaspórico dentro de sua cidade, dentro do seu bairro, dentro dos bairros dos seus colegas. Temos aqui gente que fazem roteiros nos subúrbios cariocas. Dentro da sua cidade, do seu estado e quando você pisar em qualquer outro lugar do mundo. Porque a gente vai estar se ajudando a autoinformar, a se autoeducar. E em Lagos, por exemplo, nós temos aí indícios de primeiros tráficos e movimentos da escravidão do século XVI. Você tem um museu da escravidão lá e um cemitério que é conectado a um, acho que é um leprosário antigo do século XVI. O leprosário acho que é até séculos posteriores. Eu teria que rever aqui nas minhas anotações. É muita informação. Eu anotei várias delas, mas eu estou falando, contando uma história oral agora. E aí em Lagos, ele tem esse cemitério e essa história eu vou contar porque para mim é uma história dramática. Eu estava viajando por Portugal em contato sempre com o professor Júlio César, com os amigos aqui, porque vocês, para mim, gente, essa rede são, vocês são todos mentores. Alguns mais ativos e outros menos, mas são sempre referências dentro da nossa trajetória. Eu quero honrar a todos. E aí, nesse trajetório em Portugal, a Mercedes me lembrou. Kelly, lembre de se passar em Lagos por causa do cemitério que foi encontrado. lá. Aí eu falei, caramba, puxa, e aí aquele ponto se juntou no mapa que eu botei ele aqui para vocês também. Vou sim, vou em Lagos. Aí eu pesquisei um pouco da história. Quando eu fiz o roteiro em Lisboa, o NAC falou, Kelly, vá a Lagos. Aí eu já estava conhecendo o roteiro. Quando eu cheguei em Lagos, tem um centro histórico, uma zona portuária, é uma cidade linda e exuberante de natureza na costa ao sul de Portugal, numa região maravilhosa, e tem um museu da escravidão dedicado à rota da escravidão de alta importância. Poderia ter mais história, a meu ver, mas ele está bem feito até. E ali você vai ter sobre a história do cemitério que estava ali. Porém, esse cemitério, ao passear, foi difícil encontrá-lo. tinha um... Ele foi construído, ele foi escavado, assim como o nosso porto do Valongo foi escavado aqui, e ele foi redescoberto. Foi pesquisado por arqueólogos da região, e ali, nessa mesma região, eles construíram, depois dessas descobertas, um grande estacionamento em cima. Então, é um parque, tem algumas obras de arte pública e um baita de um estacionamento. Então, o que aparece mais esse estacionamento caminhando por ali, eu perguntava para as pessoas locais, residentes, onde é que tem o cemitério daqui do Vale da Gaferia? Vocês podem me dizer onde tem esse sítio arqueológico? E várias pessoas, assim, não, não sei. Aí, eu comecei a ficar meio assustada com aquilo. Aí, uma pessoa falou, olha, eu acho que é um lugar que teve um evento aqui um tempo atrás, que, se não me engano, é por ali, ó, gente, mal sinalizado, uma placa prateada, escrita, uma janela arqueológica, onde diz que ali era um leprosário, conta um pouco da história do local, em três parágrafos, e ali deita essa história, essa história que eu estou contando um pedacinho para vocês, muito pouquinho, porque não foi meu foco de pesquisa, foi uma, eu fui como uma testemunha para descobrir esse espaço, compartilhando aqui com vocês, mas que precisa ser melhor pesquisado, adentrado, indo lá, vocês não vão perder a viagem, tá? Pesquisa antes, né, para ter mais isso na memória, e vale a pena ver, e até isso atenta a gente, poxa, quantos sítios da nossa história aqui, onde nós pisamos, que a gente está passando essa vergonha de, às vezes, não saber nem informar onde é que é, porque a gente mesmo nunca foi valorizar, e são espaços, mas também são pessoas, por isso que eu agradeço muito, vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui, vocês estão me ajudando a reativar a memória, a compartilhar isso com vocês, e a gravar isso para que outras pessoas também saibam, o professor Júlio é uma enciclopédia, é onde nós somos uma história, então a gente tem que ouvir as nossas próprias vozes para ir mais longe, porque às vezes a gente tem essa tendência valorizar o que está lá fora, e o meu intuito aqui nessa apresentação não é esse, é valorizar a rede, as histórias da rede. Agora, você quer que eu fale um pouco mais sobre lagos? A princípio, eu já fiz uma introdução, não sei se tem alguma pergunta. Eu acho que eu vou deixar para as perguntas, porque o nosso tempo está chegando já no final, daqui a pouco a gente vai terminar o nosso tempo da live, mas assim, enquanto a gente espera aí o pessoal comentando, o pessoal quiser comentar, fica aí as perguntas, porque nós já vamos terminar essa live, mas a gente gostaria da participação também do pessoal que está assistindo a gente. Agora, falando aqui contigo, Kelly, eu aprendi muito nessa tua live, porque é justamente isso, a gente tem essa ideia, eu tinha essa ideia, de que o Brasil que não valoriza, não sei o que, não sei o que lá, a gente não faz nada por aqui, é história do negro, e a gente pensa que lá fora é diferente. Então, a gente vê que é uma luta que não é uma luta do negro brasileiro, do preto brasileiro, isso aí nos une como humanos, então, no caso, nessa rede mundial, uma luta mundial, uma luta mundial, que nós temos que lidar com ela no mundo inteiro, no mundo inteiro, seja na Europa, seja no Brasil, temos que lutar por essa visão afrocentrada, que é reconstruir o nosso olhar para enxergar justamente o que as pessoas não enxergam ou que não valorizam como cultura ou como turismo, como lugar importante de memória, mas a partir desse ressignificação e também desse aprendizado do olhar, e é por isso que a sua palestra e a sua fala é brilhante, porque nos traz isso, nos traz a ideia de que, olha, isso aqui acontece no Brasil, acontece em outros lugares também, mas tem muita gente, pelo que você falou, que está lutando, as próprias pessoas, historiadores locais, você começou a falar sobre isso lá no comecinho para falar da Inglaterra, esses historiadores locais que você chama, são o quê? São moradores, são pessoas que não estudaram história, então eles gostam, começaram a pesquisar. Então, somos muitos e somos de todas as vertentes. A academia, a instituição, é aquilo, ou uma discussão que nós temos entre nós, que a gente não pode esperar que o sistema que nos oprime nos dê voz. Então, nós temos que, infelizmente, é um sacrifício e uma luta pessoal e todos que estão aqui assistindo nesse momento, eu sei que compartilham da mesma luta. Esse sacrifício, esse investimento, ele é de dinheiro, de tempo, e muitas vezes, a maioria das vezes, ele não é remunerado, então somos todos nós, desde eu, uma guia pesquisadora independente, das pesquisas que eu propus, todas que contam narrativas pretas, eu não tive investimento nunca, muito pelo contrário, no Brasil, eu tive uma proposta de mestrado que por ela tratar de abordar um artista preto, que é o Eustáquio Neves, eles não me aceitaram no mestrado, apesar de eu ter tido, tirado o quinto lugar numa prova de 50 pessoas, na Universidade Federal do Espírito Santo, eu fui conseguir essa bolsa de estudos nos Estados Unidos, que aí foi por uma outra, não era um projeto de pesquisa, então eu fui conseguir fazer meu mestrado lá fora, porque aqui não deram valor à minha pesquisa, então quer dizer, a gente tem que dar valor, somos muitos, e somos de todos os esforços possíveis, são historiadores, são griots, são mestres da capoeira, são chefes da nossa culinária, somos muitos em todos os saberes, então essa união, cada um no seu fronte de luta, é que vai estar compartilhando essas histórias, só basta e cabe a nós escutar, porque é só assim que nós saberemos os caminhos. Legal, Kelly, legal. Kelly, chegou uma pergunta da Sayuri Koshima, Sayuri, Sayuri Koshima, guia da nossa rede de Salvador. Lá vai a pergunta, então, vou botar em tela, ó, planos para voltar, se positivo, qual local você não pode visitar e incluiria neste retorno? Ah, qual local eu não pude, deve ser, né? É, não pude, não pude. Olha, gente, é aquele negócio, nós temos um transatlântico para desvendar, e a gente, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Um outro guia diaspórico, parceiro, o Kamal, que faz os roteiros black lá em Nova York, ele também falou isso, né? Naki também me falou isso, né? Kelly, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, nós somos viajantes, uma vez introduzido ao mundo os viajantes diaspóricos, a gente não pode privilegiar só uma, a Europa nessa trajetória, ou só o nosso próprio bairro, né? Então, chegou o momento em que eu quero privilegiar as narrativas dos nossos colegas pelo Brasil, mas, que eu sempre, que eu tenho oportunidade, suada, de viajar pelo Brasil, eu já faço isso há muitos anos, sempre eu quero saber quem são os que fazem o pescador, o barqueiro, a cozinheira, eu vou estar sempre trocando ideia com essas pessoas, e eles vão me contar a mesma história, assim que eu venho viajando a minha vida, pelo Brasil, pelo meu bairro. Então, eu não penso em voltar na Europa agora, tive um mergulho lá, agora os meus caminhos são o Brasil, quero ir lá fazer os roteiros com a Sayuri, quero ir fazer os roteiros com o Wilson e Caroline, que estão aqui, né? Quero fazer roteiros com a Solange nos quilombos de São Paulo e Taubaté, eu quero descobrir o Brasil, com vocês, e aí eu quero também visitar amigos em Angola, quero descobrir a África, então não sei, gente, se vai dar tempo de voltar na Inglaterra, não, apesar desse, se eu fosse voltar, eu mergulharia mais nas histórias de Liverpool, que eu só passei dois dias em Liverpool, a gente tem muito movimento preto lá de lutas, de revoltas, e que precisam, coisas que eu gostei de conhecer mais as pessoas locais, Londres mesmo também, visitar a Dona Silu lá em Bristol, tomar mais uns cafezinhos com ela, mas a Europa agora não, apesar de ter feito uma viagem na Europa, eu não fiz uma viagem eurocêntrica, isso eu acho um fundamental ponto, é uma luta minha, já de tempo, de 1996 eu fui guia no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, nas coleções de história antiga e Egito, então quando eu entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer história, o meu primeiro clamor foi, eu quero história da África, você sabe o que eu recebi? Essa é uma história que eu compartilho com vocês, que para mim ela foi traumática, uma professora branca, burguesa, que se retirou da matéria em um sabático, mandou cada um de nós ler, se virar para fazer um seminário sobre um tema qualquer de África contemporânea e mandou a gente ler Freud, a teoria das massas, eu tinha 18 anos, não sabia nem fazer pesquisa numa academia direito e eu tive que passar por isso, vocês imaginam o tamanho da minha frustração que eu não sabia nem fazer uma pesquisa direito numa grande biblioteca, num arquivo, não sabia, eu não tive um orientador na UFRJ em 1996, onde eu tive, estava grávida, tive minha filha naquela época, então tinha todo um manejo, porque a universidade não nos oferece creche, eu tive que abandonar a universidade, e eu antes de entrar na universidade, eu falei, eu quero história da África, quando eu fui fazer história, quando eu fui fazer graduação em arte e educação na UFRJ, eu falei, eu quero história da arte africana, não tive, então foram histórias que me foram negadas, tudo isso a busca é pessoal, é encontrar pessoas maravilhosas como o professor Júlio César, instituições incríveis como o Instituto dos Pretos Novos, que são referências de história, é buscar essas pessoas, essas instituições, eu até fico assim, emocionada, é uma coisa muito séria mesmo, muito pessoal também, que faz parte da nossa história juntos. legal, bacana, bacana mesmo. Ô Kelly, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, e foi muito legal estar aqui com você, eu aprendi muito, eu tenho certeza que o pessoal que está com a gente também aprendeu muito com essa questão, e eu gostei, eu achei muito bonito isso, você dizer que, primeiro essa frase, eu já gravei aí, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Não fui eu que disse, isso foi o irmão que falou, né, então, vamos isso aí, que bom que eu passei para os irmãos aqui. Explicado. E aqui no chat, aqui, e também que você não foi fazer essa viagem, foi fazer uma outra viagem, né, talvez até uma viagem de redescoberta, não sei assim, e também com outro olhar, né, para estudar, não os pontos turísticos normais, aí do senso comum, da Europa, mas os pontos importantes para a nossa cultura, para a nossa história, né, afrocentrada, nossos povos africanos ancestrais. Bom, a gente está chegando aí ao final, eu queria que você deixasse seus contatos, o seu Instagram, o seu YouTube, sua rede social, como é que o pessoal te encontra, para a gente já encerrar, e eu desde já também estou te agradecendo já pela participação, né, para você estar aí com a gente. Ah, com certeza, deixa no comentário, pessoal, olha, nós somos aqui, Wilson, do Guiadas Urbanas, fazemos os roteiros pretos no subúrbio carioca, entendeu? Porque aí quem vai assistir nossos vídeos, nossos canais, já tem vocês como referência, sabendo que vocês são parte da nossa rede, aí, muito legal. Muito obrigada. Deixa aí o seu, o seu, o nome do seu, do seu, do seu canal, tudo direitinho, para o pessoal, para eles te encontrarem lá também. Oi, não me ouviu? Oi, ouve? Estou aqui. Então, fala o nome do teu, do canal do YouTube, do teu Instagram, da tua rede, para o pessoal te... Ah, achei que estava pedindo para o pessoal também, desculpa. Rio Encantos, Experiences, no YouTube, ali eu vou colocar referência para o meu blog, onde tem um pouco desses diários de viagem, também experiências passadas, não de outras vidas, né? Experiências passadas nos Estados Unidos, como educadora, e ali já tem conexão com o blog, ainda de 2007, 2000, sei lá, quando eu fazia pesquisa na UFIS, gente, é muita história. Uma ali, uma vai levando a outra. E no Instagram, é o Rio Encantos, e o site de experiências turísticas é rioencantos.com. Essas informações ficam meio espalhadas, porque esse negócio de investir, tem que, a gente que sabe quem é empreendedor individual, como que é difícil conseguir fazer o investimento para integrar todas as redes com uma estética, informação, tudo no lugar só. Mas quem busca, acha. Então, eu já dei aqui os trilhos e convidem a gente, gente, para fazer, criar coisas juntas. Quem já está aí, eu já construo com vocês juntos. Fico super feliz. Sou muito grata. legal, legal, bacana. Eu que te agradeço também, agradeço o pessoal que está com a gente aí, que participou dessa live. Se puderem compartilhar, vai ser legal esse conhecimento. Também vai estar, esse mesmo vídeo vai estar também disponível no canal dela também, do YouTube também. Pessoal, vá lá, dá uma força lá, se inscreve. quem não é inscrito também no nosso canal, se inscreve também. A gente aqui é um canal de história que procura aí divulgar conteúdo sobre a história e, sobretudo, a história afrocentrada, a história dos nossos antepassados, a nossa história, a história preta. Muito obrigado por vocês terem assistido aqui o nosso canal. Muito obrigado também, Kelly Tavares. Gratidão pela tua participação. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.